Olá, sejam bem-vindos ao canal Glória a Vós, Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar a palavra de Deus por todo o Brasil. Liturgia do dia 21 de fevereiro de 2023, sétima semana do tempo comum, terça-feira, primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico. Filho, se decidir e servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara tua alma para aprovação. Mantenha o teu coração firme e ser constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência, e não te assustes no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes, para que seja sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e sê constante na dor e nas contrariedades de tua pobre condição, sê paciente. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação, os homens agradáveis a Deus. Crê em Deus, e Ele cuidará de ti, indireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor, e nele envelhecerás. Vós, que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia, e não vos desvieis, para não cair. Vós, que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos faltará. Vós, que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós, que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede, quem confiou no Senhor e ficou desiludido. Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado. Quem o invocou e foi por ele desprezado. Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação, e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria, saciados. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. A salvação dos piedosos vem de Deus, e ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. Evangelho O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas, três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse, Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.